Curiosidades fascinantes sobre animais exóticos que você precisa conhecer. 1. Camaleão Você sabia que os camaleões não mudam de cor para se camuflar? Na verdade, eles usam essa habilidade incrível para se comunicar com outros camaleões, expressar emoções e regular a temperatura do corpo. Além disso, cada espécie de camaleão tem um padrão de cores único, como uma impressão digital. 2. A dança das abelhas As abelhas são conhecidas por sua incrível comunicação por meio da dança. Quando uma abelha encontra uma fonte de alimento, ela volta à colmeia e realiza uma dança que transmite a direção e a distância exata do local. É como se elas tivessem um mapa interno para compartilhar informações vitais com suas companheiras. 3. Lagarto que atira sangue prepare-se para um fato verdadeiramente bizarro. O lagarto cornudo do Texas possui uma defesa única, quando se sente ameaçado, pode pressurizar os vasos sanguíneos próximos aos olhos e literalmente esguichar sangue a uma distância de até 1,5 metros. Isso ajuda a afastar predadores e manter-se a salvo. 4. Planta carnívora sempre faminta Vocês conhecem a planta Nepentes, também chamada de anjarro de urso. Essa planta carnívora atrai insetos para suas armadilhas líquidas com aroma doce e coloração vibrante. Os insetos caem nas armadilhas e são digeridos por enzimas especiais, fornecendo nutrientes adicionais à planta em ambientes pobres e inutrientes. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo emocionante sobre o reino animal. Até a próxima!